Já vou falar aqui, hein? É o brasileiro mais pronto pra jogar na NBA nos últimos anos. Já cravo agora. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convidando aqui a deixar o like, tocar a notificação, comentar, compartilhar o conteúdo e bichão se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí, tá? Todos os dias temos conteúdo e não dá pra você perder absolutamente nada. Por isso que é extremamente importante a sua inscrição. Galera, foi anunciado ontem pelo próprio jogador que Gui Santos, jogador do Minas, um jogador extremamente bom, com potencial absurdo, estará sim no draft da NBA, cara. Foi confirmado ontem pelos agentes Ailton Tesch e Arlen Lima, além do próprio jogador de suas redes sociais, que Gui Santos se inscreveu e vai sim participar da seleção de talentos da NBA, que vai acontecer no Barclays Center no dia 23 de junho, cara. Gui Santos, que é uma das grandes promessas que o Brasil tem, já tem uma carreira muito boa, uma carreira com títulos, uma carreira com resultados e premiações individuais realmente impressionantes e vai tentar agora a sorte de chegar na NBA. Na minha visão, Gui Santos, como eu disse no começo, é o brasileiro mais pronto pra jogar na NBA nos últimos anos. Eu tô com o hype lá em cima, gosto muito do Gui Santos e no vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho, fazer um pequeno apanhado da carreira do Gui Santos, que é uma carreira já muito consolidada, então vou trazer os principais títulos, os principais resultados individuais do Gui Santos e dar a minha opinião em qual posição acredito que o Gui pode sim ser selecionado. Então, antes da gente começar o vídeo, cara, eu tenho um recadinho bem rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dessa temporada, inclusive, né, nenhum jogo dos playoffs que estão pegando fogo, cara. Então escuta o recadinho, que daqui a pouco a gente começa a falar sobre Gui Santos. Cara, é o seguinte, o NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All, onde ele vai te oferecer sete dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA, cara. Lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da Liga, sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a sete dias gratuitos pra testar a plataforma e depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas, ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos lá, cara. É importante lembrar que o Gui Santos se candidatou pro draft da última temporada, só que de última hora ele acabou optando por jogar mais um ano no Brasil, lapidar melhor o seu jogo, pra depois se inscrever de fato pro draft, que seria o draft desse ano, e se consolidou, cara. E vou dizer uma coisa, hein, foi a melhor decisão possível pro Gui Santos, cara. Tô falando que temporada passada ele não tava bem? Ele tava bem. Mas nessa temporada o Gui Santos tá ainda melhor, cara. Ele tá se destacando muito nessa temporada, pegando aqui alguns resultados do Gui. Vamos lá. O Gui foi o terceiro colocado na FIBA BCLA de 2022, né, cara. Ele atuando pelo Minas Tênis Clube, que é um, cara, um time de grande tradição do basquete nacional. Ele foi campeão da Copa Super 8, isso, em 2021, e o único, único jogador da América Latina selecionado para o Nike Hoops Summit, que acabou não acontecendo por conta do Covid-19, mas ele foi o único jogador da América Latina a ser selecionado. E o cara é extremamente jovem. É um feito inacreditável. Além disso, o Gui Santos liderou o Minas Tênis Clube, a terceira melhor campanha da fase de classificação do NBB na temporada 21-22, tendo médias de 9,5 pontos, 4,8 rebotes, 2,2 assistências e 11,2 de eficiência, cara. Números bem sólidos e números, realmente, de um jogador veterano. Só que a questão é que Gui Santos é um jogador extremamente jovem, que não chegou nem na casa dos 25, cara. Ou seja, o cara é realmente incrível. Em 2021, foi selecionado como o destaque jovem e também jogador de maior evolução do NBB. Não é pouca coisa, né, cara? O Gui Santos já tem uma carreira maravilhosa. E caso o Gui Santos seja selecionado, teremos três brasileiros na NBA. Lembrando que Raulzinho, do Washington Wizards, e Didi Lousada, do Blazers, já estão atuando. E com o Gui Santos, caso ele seja selecionado, o que na minha visão irá, teremos três brasileiros, cara. Só aumentando o número de brasileiros na NBA, é muito bom ver novos brasileiros chegando. E como eu disse, cara, o Gui Santos, pra mim, é um talento muito diferente, cara. Muito diferenciado. Eu já troquei uma ideia com o Vini Guimarães, né, cara? Ele que tem o projeto O Armador, onde ele, pô, divulga pra caramba o basquete nacional. Um abraço pro Vini, inclusive. Tô querendo trocar uma ideia com você de novo, hein, Vini? Se estiver vendo esse vídeo, troca uma ideia comigo aí, irmão. E, cara, ele falou que ele nunca viu um prospecto tão pronto como o Gui Santos, cara. E, realmente, cara, assistindo vídeos, assistindo jogos do Gui Santos, já tive a oportunidade de assistir alguns jogos dele. Cara, ele é um jogador muito maduro. O Gui Santos é um ala alto, né, o que é difícil, né. O Brasil não costuma produzir jogadores com esse biotipo do Gui Santos. É um jogador que tem muita habilidade. É um cara que começou a carreira jogando de armador. Ou seja, o Gui Santos, ele tem um ball handler muito bom. É um jogador inteligente, tem um grande QI de basquete. É um bom finalizador de média, longa distância. É um cara que finaliza bem do aro. O Gui Santos, ele tá pronto, né. Tem alguns probleminhas ali de defesa. Se o Gui Santos estiver vendo esse vídeo, Gui, ó, só um toque, hein. Sua defesa pode dar uma melhoradinha e tudo. Mas, ofensivamente, o Gui Santos é muito preparado. Muito preparado. Tem uma belíssima envergadura. E é um cara muito maduro, né, cara. Conversando com o Vini, né, o Vini teve a oportunidade de fazer um podcast inteiro com o Gui Santos. Eu consegui, vou deixar aqui na descrição pra você dar uma conferida do Vale Super A Pena. Assim você consegue conhecer melhor o Gui Santos. E ele falou que o Gui tem uma cabeça muito boa. É um cara focado. É um cara que já realizou treinamentos, por exemplo, com o Phoenix Suns. Se eu não me engano, ele realizou também com a Atlanta Hawks e com algumas outras equipes da NB. Então, o Gui Santos, ele é um jogador pronto, cara. É um brasileiro que eu tenho total confiança de que pode brilhar. Pode brilhar muito na NBA. Dando a minha opinião sobre em que posição o Gui Santos pode ser selecionado. Acredito que, pelo teto dele ser um teto bem alto, o Gui tem uma oportunidade de evolução muito grande. Tem um cap de evolução bem interessante. Acho que o Gui Santos pode ser selecionado no fim do primeiro round ou, no máximo, no começo do segundo. Não acho que ele vai cair muito, assim, na projeção do draft. Esse é um draft que não é tão profundo. Então, o Gui Santos, ele tem grande, grande oportunidade mesmo de ser selecionado. Até acho que foi estratégico, né, cara? O Gui, ele segurar um ano a mais pra ir pra esse draft e não pro do ano passado. Porque o do ano passado, realmente, era um draft bem profundo. Talvez o Gui ficasse ali sobrando um pouco. Mas, nessa temporada, eu acho que é um draft perfeito pro Gui. É a melhor oportunidade. E, cara, como eu tô animado com o Gui Santos, cara. Como eu fiquei feliz em ver que ele se inscreveu e vai participar do draft desse ano. Porque, velho, eu acho o basquete dele maravilhoso, né, cara? Até brinco, né, cara? O Gui Santos é o prospecto Luca Dontich aqui do Brasil, cara. E, realmente, é, cara. Ele é um ala que pode jogar na 3, na 2, pode jogar na 1. É um cara que, se precisar mesmo pra uma formação small ball, pode jogar até na 4, espaçando. Então, cara, o Gui, ele entrega uma versatilidade dentro de quadra que poucos brasileiros, poucos brasileiros, entregaram tão cedo e chegando na NBA. Então, por isso que eu falo que o Gui é o brasileiro mais pronto pra chegar na NBA nos últimos anos. Nos últimos 10, 12 anos, eu não me lembro de um brasileiro chegando tão bem como o Gui Santos pra um draft. E eu tô animado. Tô animado pra caramba. Espero que dê certo. Torço muito por ele. Se esse vídeo chegar no Gui Santos, galera, vamos tentar fazer esse vídeo chegar no Gui Santos? Compartilha esse vídeo pra caramba. Marca ele nas redes sociais, se você não seguir ele. Vou deixar aqui, ó, o Instagram do Gui Santos. Se você quiser, se você puder, marca ele lá. Porque, velho, se eu tiver a oportunidade, eu queria muito trocar uma ideia com o Gui Santos, porque eu sou muito fã dele. Eu torço muito por esse cara, velho. Espero mesmo que ele tenha um sucesso muito grande. E se a gente levar em consideração a carreira dele até aqui, pra mim, ele vai ter um sucesso muito grande. Então, Gui Santos estará no draft dessa temporada. Rapaz, vamos todo mundo ficar na torcida. Eu vou hypar em cima do Gui Santos, não tem dúvida em cima disso. Mas aí, cara, você conhece o Gui Santos? Você já viu ele jogar? Ou pra você é uma grande surpresa? Comenta aqui, porque se muita gente ainda não conheceu o Gui Santos, eu vou trazer um vídeo reagindo a algumas jogadas dele, cara. Então, comenta aqui bastante se você quer que eu traga esse vídeo. Ó, se curtiu o conteúdo, não esquece, deixa o seu like, que é muito importante. E se inscreva no canal, que é muito importante também pra você não perder nenhuma notícia sobre o mundo da NBA, tá bom? Galera, obrigado mesmo a cada um de vocês pela sua audiência. Tamo junto, um grande abraço. E, velho, a gente se vê no próximo vídeo, cara. Tchau, tchau, turma.